Pode vir sem pressa Desiluminar, pode entrar Que eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode entrar, que eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode vir sem pressa de chegar Eu tô te esperando Pode vir sem pressa de chegar Eu vou estar te amando mais Vou enfeitar nosso lugar de paz e amor E ver o teu sorriso iluminar Pode entrar Eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode entrar Eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode entrar Pode entrar Eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode entrar Pode entrar Eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Oh, 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 oh Uh, oh, oh, ô, oh, oh, oh Vem, vou enfeitar nosso lugar de paz e amor E ver o teu sorriso iluminar Pode entrar Eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode entrar, eu já cuidei de tudo pra não ter saudade, saudade, saudade Pode entrar, eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode entrar, eu já cuidei de tudo pra não ter saudade aqui Onde eu for, levo você em mim Pode entrar